Hoje na coluna Arte de Educar a gente vai falar de um problema que o Bom Dia Paraná tem mostrado com uma certa frequência. As escolas que sofrem com invasões e ações de vândalos. Nós vamos relembrar um caso de Maringá, onde professores, pais e alunos estão cansados da falta de segurança dentro da escola. Em vez das salas de aula, alunos, professores e funcionários parados em frente ao portão da escola. Reunidos, eles protestaram. Fizeram um apelo por mais segurança. A gente fica tenso o período inteiro que estamos aqui na escola. O que acontece aqui nesta escola é de assustar. A direção já perdeu a conta de quanto gastou para recuperar os prejuízos provocados pelos invasores, que entram aqui no pátio a qualquer hora do dia. Os vândalos entram e quebram o que vem pela frente. Os danos estão por todos os lados. Os vidros das salas de aula e dos corredores são o alvo principal. Com frequência, a escola é apedrejada. Pedras grandes e pesadas. Professora, como é dar aula nessa escola? É bem complicado, porque às vezes você está com os alunos aqui em sala, né? De repente uma pedra lá de fora para dentro, né? A questão da invasão mesmo. Daí vem as pedras para dentro, pode acertar no aluno. Já fui ameaçado e já apanhei aqui dentro. Na maioria das vezes, os invasores são adolescentes. Enquanto a nossa equipe estava na escola, um grupo apareceu. E tentou entrar no prédio onde estão as salas de aula. Faça a dor. Aqui, o pedido é de socorro. E para discutir essa situação e qual o impacto disso em toda a comunidade escolar e no aprendizado dos alunos, a gente recebe aqui o educador Marcos Meia. Olá Marcos, bom dia. Bom dia, Soler. Bom dia. Tudo bem? É claro que quando a gente fala em violência, né Gisele? Violência não combina, obviamente, com o ambiente construtivo, o ambiente que se busca dentro de uma escola. Mas é um tema que tem que ser atacado dentro de sala de aula. Pode ser um começo, vamos dizer assim, para essa conscientização? Precisa, Soler, por causa do seguinte. A gente acha que a violência está sendo aprendida por uma sociedade que está corrompida, uma sociedade que está sem valores. Na verdade, a violência é extremamente humana e é uma característica das pessoas, da humanidade em geral. Quem dá aula em pré-escola já percebe que crianças até 3 anos de idade resolvem os seus pequenos conflitos na base da mordida. E aí, por que deixam a violência física e passam, então, a ter outro tipo de comportamento? Porque tem educação. Então, elas mordem, aí a professora ensina, não morda, grite dizendo que você quer o brinquedo. Aí a criança começa a tirar a violência do seu comportamento e passa a gritar. Aí a professora diz, não precisa gritar, fale, aí ela passa a falar. Depois de simplesmente falar, ela aprende a usar argumentos lógicos para convencer a outra pessoa, que é o que nós esperamos que todo mundo utilize. Então, como é que estão esses adolescentes que a gente viu no VT? Nós estamos vendo os adolescentes agindo com muita violência. Em que estágio que estão? No primeiro estágio. Se eles estão no primeiro estágio, a única solução é educação de verdade, dar opções para esses adolescentes. Porque eles não aprenderam ainda os outros estágios. Eles estão em estágio primitivo, animal, realmente. Eles precisam de educação e educação de qualidade. Se a sociedade não apoiar os professores, eles não dão conta. Simplesmente não dão conta. E aí vai continuar esse tipo de problema. Nós conversamos com o diretor dessa escola que a gente viu. Esse material foi reproduzido mais ou menos uma semana. Ele disse que o Núcleo Regional de Educação garantiu algumas melhorias, algumas medidas para garantir a segurança dos alunos. Mas tem aqueles alunos ali também que querem estudar, que estão ali interessados, que não estão nesse primeiro nível de agressão. Como valorizar esses alunos para que eles também não se sintam preteridos pelo fato de serem bons alunos? Tenho algumas experiências muito positivas em escolas que são professores de educação física fazendo um trabalho maravilhoso em outros horários. Então eles trazem os adolescentes para a escola para fazer um time de futebol de salão, por exemplo. Eu só estou citando um exemplo. E aí o que acontece? Muita agressividade que poderia estar sendo dirigida para vandalismo começa a ser dirigida para vitórias, para conquista de campeonatos e tal. Só que isso precisa ser muito bem conduzido e dirigido. Porque se ele usa a violência, ele é retirado do jogo. É uma falta grave. Ele é expulso do jogo. Aí esse adolescente começa a aprender o seguinte, que a violência faz com que ele seja expulso. Isso ele precisa aprender desde o começo. Então escolas que têm espaço para esportes e podem utilizar então professores para fazer essa orientação, fazer esse tipo de treinamento, tem um ganho muito grande. Porque aí o adolescente começa a ver a escola como sendo parte dele. É algo muito bom para ele. Agora, enquanto ele não tem absolutamente nenhum ganho naquela escola, ele vê a escola como alvo para a sua violência. Ele vai lá e joga pedra na vidraça. Isso não é resultado de ladrões que querem invadir a escola e tirar algum bem de lá de dentro. São apenas adolescentes mal orientados que estão utilizando toda a sua agressividade contra algo que poderia dar um resultado bastante positivo se fosse dirigido adequadamente. É claro que os professores com a carga horária do jeito que estão, eles não vão querer gastar mais do seu tempo para fazer esse tipo de coisa. Então se nós não tivermos medidas sócio-educacionais ou medidas esportivas e tal, que façam esse acolhimento pagando os professores de forma adequada, aí nós vamos continuar com o problema da forma como está. Mas às vezes essas ações podem ser desenvolvidas dentro da própria carga horária. Você falou do esporte, tem educação física, a questão da música, do teatro, também podem auxiliar nisso? Por exemplo, a questão de música. Às vezes o jovem usa um boné e a escola chama os pais para dizer, ah, está usando um boné. Um boné é um símbolo, por exemplo, do rap. Pode atuar na comunidade dessa maneira, na comunidade escolar? É, perfeito. Tem escolas fazendo trabalhos maravilhosos. Traz essa molecada e ensina street dance. Ah, a gente não gosta deles, a gente gosta daquelas músicas, não sei o que e tal. Que preconceito é esse? Traga para dentro e ensine mais ainda a respeito daquilo que eles gostam. Na época do rap, eu lembro que os adultos ficavam impressionados. Nossa, que dança mais agressiva. Isso aí é coisa de... E daí vinham comentários muito pejorativos, muito preconceituosos. Muitas escolas deixaram o preconceito de lado. O que fizeram? Vamos ensinar rap para essa molecada. E aí, essa turma parou de agredir a escola, porque havia na escola uma forma de dar mais um passo dentro daquilo que eles próprios gostam. Então, é uma questão mais de acolhimento do que de simplesmente expulsão. Você é fora daqui que a gente não quer ver você. Ok, Marcos. Obrigada por essa conversa. Até semana que vem. Bom dia.